Top 6 Animais que tomariam o título de rei dos leões 6º lugar Gorila O maior primata do mundo tem muitas habilidades Um dos poucos herbívoros capazes de intimidar um predador 5º lugar Lobo cinzento Esse é o maior canídeo que subexistiu na natureza Com organização social sólida E nenhum predador enfrenta uma alcateia 4º lugar Urso de Kodiak Existe nas ilhas de Kodiak um predador de tamanho colossal Se essa subespécie se espalhasse pelo continente Seria um grande candidato a rei 3º lugar Urso polar Esse é o maior carnívoro da terra em proporções Mas nada diminui Os feitos desse animal que preda seres de uma tonelada como se fosse hobby 2º lugar Tigre siberiano Esse é o maior felino do mundo Esse padrão já lhe remete o título de rei dos felinos Além de todas as suas qualidades que são iguais ou superior ao leão 1º lugar Elefante africano Esse paquiderme é o único organismo terrestre Que nos remete ao início do Holoceno Período em que a humanidade ainda firmava sua posição na cadeia alimentar Pesquisadores afirmam Se a África se tornasse um campo de batalha Os elefantes matariam todos os leões Os elefantes matariam todos os leões